Boa tarde, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, na tarde de hoje, eu gostaria que você fosse para o seu cantinho, aquele cantinho especial que você senta para relaxar, para ouvir ali as pregações, ouvir ali o seu louvor, onde que você vê as mensagens. Para esse cantinho, porque o testemunho que nós vamos ver nessa tarde, da Isabel Veloso vai mexer com o teu coração, vai te trazer uma nova perspectiva de vida para você. Aí você até pode se perguntar, mas malaguez, quem que é Isabel Veloso? Por acaso é uma senhora? É uma senhora que já está no fim da vida? Não, meus amados. Isabel Veloso é uma jovem de 17 anos de idade, que está com uma doença terminal, com câncer. E os médicos já deram aí no máximo seis meses, mais ou menos, de vida para ela. Mas olha só a reação dela, quando ficou sabendo dessa notícia. Veja a forma que ela encarou essa notícia. Depois, eu tenho uma mensagem aqui de fé e esperança ao teu coração. Pois bem, meus amados, foi aqui no podcast do Inteligência Limitada. Presta só atenção. É uma coisa que eu vi em algum vídeo, o senhor está falando que você não veio para ser curada, você veio para curar. O que significa a gente, isso é tão bonito. Eu, agora sim, eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus. Porque eu consegui ter a maturidade de entender que, às vezes, o que Ele quer para mim não é o que eu quero. Mas, se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer para mim é melhor do que eu planejo. Independente de qualquer tempo. Sabe? Muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não é, não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que me torna diferente? Gente, tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro. Só que eu sou um ser humano. Entendeu? Deus olha para o coração da gente. Então, eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento. E que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim para me curar. Só seria para, tipo, manter. Que chamam de quimioterapia paliativa. Que é, tipo, só para manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, tipo, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já estou cansada de tratamento, então tem que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer e adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo, então eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, para a galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado, sabe? E eu não falo isso só, tipo, de curar o Lucas com alguma coisa que eu possa ensinar ele, tipo... É forte. Curar ele de algum trauma que ele viveu em relacionamento. E mostrar que, às vezes, o amor existe, coisa que ele estava desacreditado, e eu também. Mas curar outras pessoas, curar as pessoas da minha família. Até, tipo, médicos que me acompanham, sabe? Tipo, curar alguma coisa, que nem a galera fala para mim, que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem. Sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado para você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso para as pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que, às vezes, o que eu quero não é aquilo que é para a minha vida, sabe? Machuca, claro que machuca. Mas daí, se eu ficar só chorando e me martinizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande. Então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Gratidão a Deus pelo que ela está vivendo. Não é todo o tempo que eu sorrio, a galera também me julga muito, porque... Ah, como que ela tem uma doença terminal se ela está sorrindo? Nossa. Tipo, ah, como que ela está comendo se ela tem uma doença terminal? Tipo, só que não é assim, cara, sabe? Tipo, eu estou estável. Então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? E que eu espero não sentir dor. Então, eu confio na Melina para isso. Eu só falei, não me deixe sentir dor. Então, o que vier para mim, veio, sabe? E acho que é isso, entendeu? Tipo, eu só quero aproveitar e sorrir enquanto eu posso, porque eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou sorrir. E eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo. Eu nem lhe fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Tipo, eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas, nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez. Eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou ter um momento casada com o Lucas ou vou ter um momento assim, entendeu? Então, tipo, o que me resta é saber... Viveu agora. É, viveu agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito. Porque ninguém é forte o tempo inteiro. E você, eu acho que na verdade quando você demonstra a tua maior fraqueza, é assim que você é forte, sabe? Porque eu até falei que uma vez pra minha família, que mesmo se eu desistisse, mesmo se o câncer às vezes me vencesse, eu continuaria vencendo. Porque a minha vontade sempre foi vencer. Então, só de eu ter vontade de vencer... Até aí, meus amados. Até aí. Que testemunho da Isabel Veloso. Que Deus te abençoe, Isabel. Que Deus te abençoe nesses dias que você ainda está nessa terra. Eu tenho certeza que você vai viver muitas coisas do que você não viveria se tivesse 100 anos de idade. Deus vai fazer você viver maravilhas. E por que não, né? Eu creio na palavra dele. Eu creio na cura. Mas, você realmente entendeu o propósito de vida sobre essa terra. O propósito de vida sobre essa terra. A qual, meus amados, muitas pessoas ainda não entenderam o seu propósito de vida nessa terra. Não entenderam por que que está aqui ainda. Meus amados, nós não estamos aqui de passagem. A gente não está aqui para ficar para semente. A gente não está aqui para ficar para semente. Mas, o nosso lugar também não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. E como que você tem aproveitado a sua vida. Como que você tem aproveitado a sua família. Como que você tem aproveitado o seu trabalho. Como que você tem aproveitado os seus amigos. Como que você tem aproveitado essa natureza linda. Esse país lindo. Esse mundo lindo. A qual Deus deu para você viver. Como que você tem aproveitado. Muitas pessoas que você conhece. Talvez eu conheça. Muitas pessoas não entenderam ainda. Não tem essa maturidade a qual Isabel tem. E anda o que? Reclamando da vida. Reclamando da família. Reclamando do alimento. Reclamando do trabalho. Murmurando. E elas estão morrendo aos poucos. E não estão sabendo. Estão presas no sistema. Preocupadas com esse mundo. A qual não vai dar nada para elas. Não vai dar exatamente nada para elas. E estão aí com as caras amarradas. Lá fora tem um sorriso. Mas dentro de casa estão chorando. Chorando com o vazio por dentro. Não aproveitando a vida. Olha o exemplo. Olha o exemplo. Da Isabel Veloso. Do que você tem reclamado mesmo? Do que você tem reclamado todos os dias? Que Deus não ouve a sua oração? Que você está em um trabalho ruim? Que você não tem um carro bom? Que você não tem uma família boa? Que você queria ter condições melhor? O que você tem reclamado mesmo? Olha aqui. O exemplo da Isabel Veloso. Lembre da Isabel Veloso. Lembre da Isabel Veloso. Poderia? Deus pode curar ela? Pode curar ela. Mas ela entendeu o propósito. E nós temos que entender o nosso propósito nessa terra. Para que você está aqui? Ela, através dessa doença, tem pregado a Cristo de uma forma sobrenatural para a vida das pessoas. Ela está curando, como ela disse, muitas pessoas através da sua doença. Parece loucura o que ela disse. Parece loucuras aos homens. Mas a palavra de Deus fala que aquilo que parece loucura para os homens é o mover de Deus na vida das pessoas. É loucura. É loucura. Só vive quem é louco por Cristo nessas coisas. Paulo foi assim. Paulo foi assim. Então, meus amados. Eu não sei do que você está passando. Não sei quais são as suas angústias. Eu não sei do que você está vivendo. Mas procure ter o discernimento. Procure ter essa maturidade espiritual. No que Deus te chamou? No que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Qual o seu propósito na sua vida? São coisas que você vai ter que descobrir. E quando você descobrir e tiver o bom ânimo de Deus na sua vida. Porque a Isabel tem um bom ânimo. Lá no evangelho de João fala que Jesus disse que no mundo nós teríamos o que? Aflições. Mas é que a gente tivesse bom ânimo. Pois ele venceu por nós. Meus amados irmãos. Meus amados irmãos. Bom ânimo. Bem-aventurança. A Isabel é uma menina. É uma guria. Bem-aventurada. Você sabe o que quer dizer bem-aventurada? Bem-aventurado. Essa palavra. Na palavra de Deus. É ter alegria no Espírito. É passar pelas situações. Pelas tentações. Pelas tribulações. Tendo alegria no Espírito. E nada abala a alegria que a gente tem no nosso interior. É isso que a Isabel tem. É isso que nós precisamos ter. Essa maturidade. Essa maturidade. Eu tenho certeza que ela já deixou um grande. Ela nem partiu ainda. Ela não foi pra casa. Ela não foi pra casa do pai ainda. Mas ela já deixou um grande legado pra nós. Um grande legado pra gente pregar o evangelho. Não o evangelho é religioso. De uma forma religiosa. Mas o verdadeiro evangelho que Cristo pregou. Que Paulo pregou. Paulo quando esteve preso. Quando Paulo esteve preso, meus amados. Isso serviu de uma grande motivação para os irmãos. Pregar o evangelho. Mais do que ele estava liberto lá fora. E muitas pessoas aceitaram a Jesus Cristo. É o mesmo caso aqui da Isabel. Que você possa refletir. E eu termino com essa frase. O que você tem reclamado mesmo? O que você tem passado na sua vida mesmo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe um like no canal. Que Deus abençoe a ti e a tua família. E até o próximo vídeo.